Bora lá, hein? Faltinha a próxima área aqui. Mito David Beckham na bola. Será que vamos surpreender ou por cima da barreira? Ah, vai ser aqui mesmo, hein? Capricha então, Beckham. Capricha que é caixa, mano. Capricha. Tá lá, bicho! Cê é louco, David Beckham! Cê é louco! Vamos ver se o cara vai deixar ver o replay. Lá na gaveta aí cortou o replay.